Eles são filhos de uma mãe vitoriosa, claro, de um pai também. A doutora Graça, ela nasceu no Seringal, ali em Brasileia, e venceu. E deixou uma marca muito forte no coração desses filhos, que hoje administram junto com toda a família, né, AIP Empreendimentos. Eu acho que é motivo não só de realização empresarial, mas também de emoção, não é isso, Roberto? Com certeza, com certeza. É um prazer muito grande para a gente estar podendo entregar para a população rio-branquense, né, de modo geral, um empreendimento como esse, um produto como esse. AIP é uma empresa familiar, é uma empresa que está começando a crescer agora, e até mesmo pelo quadro social é notável, né, Os sócios são meu pai, o meu tio, e meus irmãos trabalhando também em conjunto. E é uma realização muito profunda da gente estar podendo produzir algo como este aqui para Rio Branco, no estado do Acre. A gente fica muito feliz, e isso é uma lição que a gente tem, uma lição de vida que a gente tomou pelo tio-avô que eu tenho, o tio Luiz. A gente recentemente teve no aniversário dele de 90 anos. Qual a lição? 90 anos de idade. E ele frisou uma coisa muito importante. Ele falou, olha, eu com 90 anos de idade tenho uma coisa para falar. E essa coisa é o seguinte, é a união. Você pegando um feixe de bambu, é muito mais difícil quebrar que um único bambu. Então, união. A IP é uma empresa familiar, é uma empresa unida, e com forças, com essa união, a gente consegue trazer para a cidade de Rio Branco e para os moradores privilegiados que vão usufruir deste produto, um empreendimento como esse. É uma felicidade muito grande, a gente está mais uma vez aqui, trazendo para vocês, de modo geral, um produto como esse. Obrigado. Olha, até eu fiquei emocionada, porque é verdade. Dizem que um cavalo puxa 200 quilos, dois cavalos, 2 mil quilos. É isso mesmo, união faz a força. Agora, vem cá, eu quero saber do Ricardo, porque a cidade verticalizou, as pessoas buscam morar em apartamentos, em prédios, uma questão de segurança, a comodidade que esses ambientes proporcionam. Então, o mercado é muito propício, né? Vocês têm sentido isso, né? A gente está vendo. Temos, temos. O mercado de Rio Branco, o mercado imobiliário, vem amadurecendo muito rapidamente. E nós nos esforçamos para acompanhar essa evolução, essa evolução rápida, né? E, por diversos motivos, os empreendimentos verticais como esse, têm sido muito procurados pela questão de segurança, como você já citou, também da comodidade de ter um condomínio que está sempre bem organizado, bem cuidado, né? Sem muito trabalho, sem muito esforço do proprietário e do morador. E é isso, assim, a gente fica muito contente de ver, de trabalhar, como o Roberto falou, a união da família é muito grande. Eu tenho o privilégio de trabalhar um ano e meio com meu pai, com meu irmão e com meu tio, Frederico, né? E a gente aprende muito com eles, eu aprendo muito com meu pai. O meu pai é uma pessoa extraordinária, assim, não só pela destreza, pela capacidade dele de realizar os negócios, mas também, assim, a gente aprende muito com o tamanho do coração dele, com o que ele apresenta, com a forma como ele se comporta diante das situações. Então, essa eu acho que é a maior lição de vida que a gente tem, que a gente aprende. E é isso, a gente fica muito feliz de ver um empreendimento pronto desse, que a gente lançou lá atrás, e tão bonito, com tanta qualidade, com tanto esforço do meu irmão, que toca a obra mesmo, tá aqui no Batentão, dia a dia. E é isso, outros virão e cada vez melhores. É como a gente faz o lema da IP, né, Roberto? É IP e você cada vez melhor. Gente, é isso aí, hoje você conferiu no Acre SEA, Amazon SEA, para todo o Brasil, através do canal AmazonSat, a emoção não só dos realizadores, mas daqueles sonhadores que hoje, literalmente, concretizam o sonho de morar muito bem no condomínio Florença. Parabéns. Se eu colhesse todos os depoimentos de todos os moradores, os felizes proprietários ou investidores do condomínio Florença, certamente seriam parecidos com esse que eu vou colher agora, com o doutor Almir. Com certeza você está muito feliz, porque ele já está até morando, não é isso? Já, já estou morando aqui, nesse lindo empreendimento da IP. É verdade. Eu vou falar um pouquinho da característica desse empreendimento, porque para uma família ele é completo. Ah, completíssimo. Nós estamos aqui com várias áreas que vão possibilitar o lazer das crianças, nós adultos também, a quadra de esporte. Você tem um hall de entrada, com possibilidade de um home teach, uma sala de jogos, uma sala de informática. Então, tudo bem pensado, bem planejado, bem construído. Rose Pires é sim um nome forte para falar de decoração, de beleza e de empreendimentos de qualidade, porque ela entende do assunto muito bem. Vamos falar um pouquinho de toda essa beleza que a gente está vendo aqui? Ah, então, é um empreendimento maravilhoso, né? Eu acho que estava faltando para aqui, para a nossa cidade. E eu fui muito detalhista na hora da escolha do meu imóvel, fiquei apaixonada pela planta, o acabamento, não tenho o que dizer, maravilhoso, só tenho um elogio para fazer. Eu acho que é um super empreendimento, a IPP está de parabéns. Parabéns à IPP Empreendimentos, linda festa e parabéns também aos felizes proprietários. Hora do Balcão de Negócios no Acre S.A. E a IES Cosméticos é dica do Acre S.A. no Balcão de Negócios, porque é uma linha maravilhosa de cosméticos e maquiagens. Eu vou falar um pouquinho para você dessas peças maravilhosas. São fragrâncias super agradáveis, são produtos de primeira qualidade e o melhor. A IES tem uma vantagem sobre os outros. Ela é bem mais barata e pode ser um grande negócio para você. Então vamos lá, vamos falar primeiro dessa linha Love, essa linha toda pink aqui que é maravilhosa. Ela tem uma essência de morango natural. É verdade, a essência de morango natural e é uma linha toda romântica, maravilhosa. Agora, essa linha aqui que eu acho fantástica, que é a linha Flower, é a linha totalmente inspirada nas fragrâncias mais famosas da Victoria's Secret. Então, vale a pena você experimentar cada uma delas, ter cada uma delas por um preço que a Só IES oferece para você. Também a linha Secret, essa aqui ó, maravilhosa gente, eu uso, sou apaixonada. Essa linha Secret, ela é afrodisíaca, são perfumes orientais, baseados na flor de cerejeira e os hidratantes são antioxidantes extremamente iluminadores. E essa linha Soul Sex, é a linha sensualíssima da IES Cosméticos. Ela provoca muitos desejos, viu? Toda com a fragrância de cereja. É uma delícia, vale a pena. Então, a dica do Acre S.A. Amazônia S.A. para você no Balcão de Negócios é essa linha maravilhosa, saborosa, que dá vontade de comer tudo, da IES Cosméticos. IES Cosméticos, o telefone aparece aí no seu vídeo. Um abraço para a Samirami, que está sempre junto com a gente no Acre S.A. Amazônia S.A. E aí